Nós trabalhamos com a ELD há mais ou menos oito anos, tá ligado? Desde lá do cassino, certo? E tipo assim, muita coisa mudou, tá ligado? Mudou pra melhor, certo? Então, gostaria de parabenizar aqui meu irmãozinho Marcinho, tá ligado? Pelo baile, sabe por causa de quê? O pessoal vem aqui, tem um bom tratamento, tá ligado? Curte um bom som, tá ligado? Vem numa boa casa, então Marcinho e aliados, tá ligado? Quando eu digo Marcinho, eu digo geral, vocês estão de parabéns aí, certo? Rapaziada da segurança também que fortalece, não maltrata, só bota pra fora quem não quer curtir o baile na moral Mas do resto, vocês, vocês, tá ligado? São os verdadeiros culpados do baile estar bombado do jeito que tá Então é o seguinte, todos os méritos são de vocês e demorou soltar a voz É o seguinte, quero ouvir geral comigo E demorou soltar a voz Tá ligado que no funk, irmão? E se quiser O bonde da LT Só tem chapa quente E demorou Soltar a voz Soltar a voz Tá ligado que no funk, irmão? Quem sabe é nós E se tu quiser Deixa pra gente Tem que ser falcão Tem que fechar pra caviar Eu fui numa favela onde só tem Filé No jacaré Mas o mascote tira onda vendo Visual No vidigal Onde foi criado o Duda E o catra fiel Lá no Morel Mas vocês sabem onde mora O meu mano sapão Complexo do alemão Funk em latim, vumeireles Não estão de bobeira É a mangueira E se você não acredita Problema é teu Pidinho e doca É que o cidinho e o doca Geral E demorou Soltar a voz Tá ligado que no funk, irmão? Quem sabe é nós E se tu quiser Deixa pra gente Tu tem que ser falcão LD é chapa quente Tu tem que ser falcão RD é chapa quente Quem não bater palma vai me dar um pouquinho I, I, I Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Geral, geral, geral Quem tá calado vai me dar um pouquinho Quem tá parado vai me dar um pouquinho Quem tá dançando vai me dar um pouquinho Quem tá dançando vai me dar um pouquinho Quem não aplaudiu vai me dar um pouquinho E já tentaram contra ela Não teve sucesso, não E se tentar de novo é ruim pra sua reputação Já tentaram contra ela Não teve sucesso, não, não, não Se tentar de novo é ruim pra sua reputação São 17 anos É nóis De baile de funk Esse é que é celebridade DJ Ratão no samba Não tenta não, irmão É nóis Não é querendo dizer Que não temos defeito Defeito temos Mas se for da família Dá jeito A família que te falou Você já ouviu falar É o melhor baile do Rio Se confira e vai gostar Quem nunca foi vem pra cá E quem já veio vai voltar Se é o melhor baile do Rio Com certeza vai bombar E no decorrer do baile As atrações pra se ver Ele arredonda a bomba Bá do Cosme Estúdio é líder E no decorrer do baile As atrações pra se ver Ele arredonda a bomba Bá do Cosme Estúdio é líder Um abraço do MC Gordinho do Rap Para você Que curte a programação Da equipe Estúdio é líder Nas carrapetas estão sempre Balançando geral DJ da Estúdio é líder Ratão, Massim e Mau Mau Sacostão que eu quero ver Sacote, esqueleto, balança as cadeiras A Estúdio não é brincadeira Sacote, esqueleto, vai até o chão Balida, líder, bom Sacote, esqueleto, balança as cadeiras A Estúdio não é brincadeira Sacote, esqueleto, vai até o chão Balida, líder, bom Sacote, esqueleto, balança as cadeiras A Estúdio não é brincadeira Sacote, esqueleto, vai até o chão Balida, líder, bom Sacode esqueleto, balança as cadeiras A estúdio não é brincadeira Sacode escadeira, vai até o chão Bale da Liderbão É que o sample virou gatilha Agora o bicho vai pegar É o melhor bale do Rio Bale funk vai bombar É que o sample virou gatilha Agora o bicho vai pegar É o melhor bale do Rio Bale funk vai bombar Sacode esqueleto, balança as cadeiras Sacode esqueleto, balança as cadeiras Meu Deus do céu, mas que tarde foi aquela Quando eu vi o triste fim do meu amigo na favela Aquela cena partiu meu coração Quando eu vi todo seu sonho acabar ali no chão E do meu rosto uma lágrima rolou Porque só me lembrava como tudo começou Mãe no sufocou, o menor se entregou A pena ele colheu tudo que de ele plantou Tchururu, tá ligado? Tchururu, fica ligado Tchururu, saudade Tchururu, tá ligado? Tchururu, fica ligado Tchururu, saudade Tchururu, saudade Tchururu, saudade Tchururu, tá ligado? Tchururu, fica ligado Tchururu, saudade Tchururu, saudade Tchururu, saudade Tchururu, saudade Tchururu, saudade Meu Deus do céu, mas que tarde foi aquela Quando eu vi o triste fim do meu amigo na favela Aquela cena partiu meu coração Quando eu vi todo o seu sonho acabar ali no chão E do meu rosto uma lágrima rolou Porque só me lembrava como tudo começou Mãe no sufocou, o menor se entregou A pena ele colheu tudo que de ele plantou FUN, 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 FUN Aumenta, aumenta o som Aumenta, aumenta o som Aumenta, aumenta o som Tá no posto, tá no posto Aumenta, aumenta o som, vai Aumenta, aumenta o som Aumenta, aumenta o som, vai Tá no posto, tá no posto Aumenta, aumenta o som Aumenta, aumenta o som Aumenta, aumenta o som Tá no fundo, tá no fundo Aumenta, aumenta o som, vai Aumenta, aumenta o som Aumenta, aumenta o som, vai Tá no fundo, tá no fundo É só um lembrete É o teste Essa, vão de novo, vão de novo Bom, bom, bom 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 Bom, 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 bom Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma